Eu sou o Richardson e essa é a minha história. Eu lembro que meu pai comprou uma bola para mim e eu fui para o campo jogar sozinho. Eu tinha uma irmã, dois anos mais velha que eu, então ela não jogou as bolas. Eu era cinco anos, seis anos e eu fui para o campo jogar sozinho. Ficava lá chutando, chutava, ia buscar, depois chutava de novo. Essa é a lembrança que eu tenho da minha primeira vez jogando bola. Eu morava numa casa que tinha um quintal bem grande, tinha um pé de árvore e eu sempre ficava brincando ali com meu irmão no quintal de bola. O vizinho teve uma vez ainda que jogou um monte de grama fora e eu e meu irmão pegamos a grama e plantou lá na casa para a gente ficar jogando bola. Lá onde eu morava mesmo tinha muita gente que mexeu com drogas. Várias vezes já fui oferecida para fumar drogas, maconha e graças a Deus eu nunca fumei porque eu tinha treinadores policiais que treinavam no futsal e na escolinha de campo. Então eles sempre estavam ali em casa me dando conselhos para mim e para os meus irmãos. e muitos amigos meus se perderam no meio do caminho para as drogas e a maioria hoje está presa. Uns estão lá que quando eu vou para lá eu vejo eles ainda, converso com eles, mas eu só tenho a agradecer mesmo por não ter ido nesse caminho. Música Não, não tinha outros planos não, era só o futebol mesmo. Não conseguia trabalhar em outra área, sempre quando eu ia, sei lá, não dava certo. Trabalhei no lava jato, vendia picolé, bombou caseiro. Às vezes ia para a roça lá com meu avô e não dava certo, não gostava. Então é o futebol mesmo que eu jogava desde criança, desde os 5 anos que eu me lembro mesmo. Então eu foquei mesmo no meu futebol. Treinava dia de segunda lá no sol quente, era chuva, sal quente. Corria 9km lá na segunda-feira na escolinha. Então eu foquei no meu futebol mesmo e só tenho a agradecer a Deus. Música No dia do meu aniversário, o Figueirense me dispensou. E aquilo acabou com o meu aniversário, né? Fiquei muito triste. Pensei em desistir ainda. Fui para a minha cidade com o pensamento de desistir. Mas eu cheguei em Nova Venecia, minha família me deu força. E meu treinador também da Gazetinha lá, o Rezes, deu mais força ainda para mim continuar. Porque eu já tinha estourado a idade de jogar na Gazetinha lá. Era só até os 15. Então eu já tinha estourado a idade, não tinha como mais jogar lá. E foi quando surgiu o Real Noroeste para eu disputar o campeonato lá Sub-20. Joguei o campeonato lá Capixaba Sub-20. Mas quem me jogou no mundo mesmo foi o América Mineiro. Que me tornei profissional no América Mineiro. Ah, eu fui no América no domingo à noite. Só com a passagem de ida. Porque de volta eu tinha gastado tudo para comer. Porque eu estava com fome, então eu acabei gastando. E fui com o propósito de passar mesmo. Na época era o Celinho. Foi em 2014. Cheguei lá, joguei só 4 jogos no Sub-17. E fui campeão mineiro em cima do Atlético Mineiro. Que os dois lá são rivais. Acabei fazendo um golaço lá na final. E o América Sub-17 não conquistava o campeonato há 17 anos na época. Então cheguei lá, acabei conquistando o campeonato mineiro. E assinando com o profissional o contrato. Eu lembro que eu estava ali no banco. Todo nervoso para entrar. E sempre olhando para o Givanildo, né? Para ver se ele me chamava para eu entrar. Eu via que o jogo estava difícil, né? Mas sabia também que eu podia entrar e fazer gol e ajudar a equipe. Então eu sempre ali olhando para o Givanildo. Será que ele vai me colocar? Será que ele não vai? Então na hora que ele me chamou eu já tirei o colete. Saio correndo. Caraca, eu fiquei muito feliz. Meus olhos começaram a brilhar. E eu só com o pensamento. Será que minha família está me vendo? E aí ele foi e me chamou. Você vai jogar ali, ali. Aí na hora que eu entrei eu agradeci a Deus. E eu acho que foi no meu segundo lance. Lembro que o Mancini tocou a bola assim para o Toscano. O Toscano chutou, a bola subiu. E ele pegou tipo um vôlei, mascado. A bola quicou. Aí eu fui e peguei ela de peixinho. Aí saí para o Camus Morais. E na hora assim, comemorei umas 30 vezes. Aí só passava na cabeça mesmo tudo que eu tinha passado lá atrás. E minha família, né? Sempre lembramos da família. Sabendo que eles estavam me vendo na TV. E naquela noite eu nem consegui dormir toda hora vendo o meu gol. E foi uma felicidade muito grande. Então acabei indo para o Fluminense, onde fui muito feliz também. E onde criei muitos amigos e uma família lá também. No ano passado, não me sentia bem ali dentro. Não jogava. Às vezes não ia para o jogo. Então eu ficava muito triste com isso. Sempre treinando forte para tentar uma vaga ali. Fiz uns gols ainda no final do Campeonato Brasileiro. E no ano seguinte, que foi esse ano, que mudou de treinador. Que veio o Abel. E mudou toda a história. Ele viu que eu tinha potencial. Colocou para jogar. Peguei ritmo e ele me ajudou muito. E eu pude ajudar ele também dentro de campo. O Watford foi uma proposta de uma hora para a outra mesmo. Coisa assim de três dias. Então já estava quase tudo certo para o Ajax. E quando eu recebi a ligação do Marco Fiuno. E aí fui acabando mudando de ideia. Porque a Premier League era um sonho meu de crianças. Então não pensei duas vezes em vir para cá. Lá no Ajax é um clube grande também. Que disputa a Champions League. E lá eu ia receber até mais. Então vim para cá mesmo para jogar a Premier League. E se destacar aqui. Música 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 Música